Música 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 Dá É a trilha que vai levar a gente até a cadeira, a cadeira da cadeira, é essa trilha aqui. Vale a pena fazer esse tempo. Hoje está bom porque esses dias atrás, você vê que o trecho tem bastante alto. O que vocês estão vendo é o barulho. O barulho da água. O volume da água parece que está bem forte. Está bem forte. É isso aí, estamos chegando. Já estamos chegando. Vale a pena vocês que estão aqui. O verão está chegando aí, estamos na primavera, o próximo é o verão. Vale a pena vocês fazerem uma revista aqui. Eles se passaram aqui pela Estrada do Café. É bom. É isso aí. Vale a pena. Olha que maravilha. Vale a pena. É muito bonito. Olá pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa. Você está no Trêlhas e Mochila. Como vocês já viram, me acompanhando está aí o meu xará. Estamos daqui novamente. Estamos daqui novamente. Cachoeira da escuridão para vocês. Ela fica bem aqui na beirinha da Caminhos do Imperador ou na Estrada do Facão, como também é conhecida. Lugar muito bonito. Vale a pena visitar. Vale a pena vir aqui. Eu vou gravar esse trechinho aqui no Wikiloque. É bem pequenininho. Fácil, fácil de chegar aqui. Para quem não sabe, aqui em cima é o Morro do Boné. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card. Lugar muito bacana, hein. É, o Scott tem vinho. É, o Scott tem vinho. E aí pessoal, a entrada da Cachoeira é ali atrás. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Está a plaquinha aqui, ó. Oito quilômetros. E a Cachoeira está ali atrás. Esse aí é o que vocês podem se basear para quem vem de Petrópolis. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto